Rapaziada, eu quero trazer hoje pra vocês onde encontrar o novo baú do dia 20, tá bom? Adiantado pra vocês, porém antes de a gente seguir pra esse vídeo, pro baúzinho, eu vou mostrar pra vocês um aplicativo muito top Então bora lá, estão preparados? Então vamos ver qual que é Esse app se chama All Brick Shooting Balls Challenge e você baixa ele na Play Store Mas não se preocupa que eu já deixei o link pra você baixar ele aí na descrição Então clica aí rapidão e é nóis, tá ligado? E rapaziada, a primeira coisa que você vai fazer quando entrar no aplicativo é clicar no botão de Invite Ou Invite, né rapaziada? Em seguida você vai digitar o meu código no espacinho que vai ter pra você digitar meu código E aí você, meu código, muito simples, você digitou lá o meu código de convite é RPX5S6X, beleza? Então é isso aí, qualquer coisa tá na tela aí, tá? E, mano, é muito fácil, tá? Essas moedas que você, você vai ganhar algumas moedinhas, tá? Quando você digitar o meu código E essas moedas, quando você clica em Hidden, lá em Hidden, lá na tela inicial Faz com que você pode ganhar até 40 reais, enfim, até um pouco mais ali, se não me engano E rapaziada, muito simples, você pode juntar também 100 dólares pra coletar e tudo isso em Gift Card, tá bom? Na Play Store, então você vai juntando Gift Card, Gift Card até fechar 100 dólares e aí você pode coletar, fechou? Agora pra jogar é super fácil e divertido também Porém, enquanto você estiver jogando, você pode assistir algumas propagandinhas pra ganhar o dobro de moedas E, enfim, você já sabe, as moedas vão fazer com que você ganhe dinheiro, assim, totalmente de graça Sem gastar nada, sem nada, sem nada, sem truque, tá ligado? E fica mais fácil ainda pra você coletar os 40 reais lá Então, assiste as propagandinhas do jogo até o final pra você poder ganhar essas recompensinhas, fechou? Então é isso, bora lá pro vídeo de Free Fire que tá insano, rapaziada E hoje eu tô aqui pra mostrar, né, esses dia 20, rapaziada Bom, novamente a gente vai clicar aqui já em acessar, purgatório E tá muito fácil pra encontrar você que tá com problemas aí, eu sei, eu sei, é difícil Então não se esquece, eu posto vídeo todos os dias antecipado de todo mundo aqui no Free Fire Então já vão lá, doidão, vão lá, doidão Vem comigo, purgatório Rapaziada, link do comentário fixado também pra vocês ganharem recompensas, tá? Não se esqueçam, além do aplicativo, já que eu já mostrei pra vocês Todo o processo de como é que funciona, fechou? Então, mano, estamos aqui correndo, né? Correndo, meu! Pra ganhar agora aqui, ó Pra começar, na verdade, a nossa busca Temos aqui o nosso amigão ali, né? O bonequito de neve E é nóis, rapaziada Bom, lembrando que, velho, é o seguinte Mano, baixa esse aplicativo aí Tem o link do comentário fixado também, recompensa Tudo pra vocês ganharem coisinhas e ficarem gemadões aí, tá ligado? Não tem erro, doidão E vamos lá Tá começando, rapaziada E vamos lá Eu tô bem feliz, mano Vamos lá aqui É nóis, tá indo E, rapaziada, aonde que fica o mapa do tesouro de hoje? Rapaziada, sim, eu sei O pessoal tá todo dia, sim, temos essa confusão Aí é meio difícil, eu sei Porém, doidão Fica aqui comigo que eu vou mostrar pra você, fechou? Vamos clicar aqui E estamos aqui vendo já Golf Course, rapaziada E é ali que a gente vai encontrar Eu vou mostrar o lugar exato pra você encontrar O baú do tesouro, tá? E tá muito fácil hoje, rapaziada Não tem erro, tá ligado? E... É isso aí, mano Vamos lá Só que aqui no meu canal é diferente, mano Porque você encontra os baús do tesouro do dia seguinte Então, quando chegar no dia seguinte Você não precisa enfrentar toda aquela treta que é o pessoal, né, mano Mano, se matando muito louco, velho Porque é muito chato, eu sei disso, tá? Que é ter que brigar com o pessoal Vamos ver se caiu muita gente aqui comigo Ó, não caiu ninguém, tá? E olha que eu tô no servidor gringo, rapaziada Então, aqui ainda assim, ficou suavão pra gente Fechou, rapaziada? E aí, quando a gente cair aqui assim, ó A gente já vai clicar aqui pra cavar Ainda mais agora que tá aparecendo a seta direitinho Vai facilitar muito mais ainda pra gente, tá? Então, tá um pouquinho mais ainda aqui, rapaziada Vamos ver Mais ainda, tá ligado? Vamos ver se vai estar perto do nosso amigão aqui Opa, e aí, tudo bem? Chegamos aqui Beleza E lembrando que nem sempre é igual pra todo mundo, tá? É bom falar isso É bom falar isso Porque às vezes pode estar lá do outro lado Às vezes pode estar aqui desse lado E como eu falei pra vocês Já encontramos aqui, né, galera? O nosso baú do dia 20 Muito fácil Muito simples E muito tranquilinho também Sem estresse Fechou, rapaziada? Então, bom Eu espero que vocês consigam encontrar tudo bonitinho aí Não tenham erros nenhum Assim como eu não tive E, rapaziada, tá bom? Muito obrigado aí a todos que acompanharam Eu vou quitar aqui Você não deve quitar Mais uma vez É super importante falar isso Você não deve quitar, tá bom? Por quê? Porque daí você vai perder Ok? A sua recompensa Eu vou tentar morrer aqui E é isso aí Beleza, rapaziada? Tamo junto Mais uma vez Obrigado a todos que acompanharam aí Deixa o like no vídeo O cara tá meio ruim de mira, né? Tá chegando um pouquinho mais perto É brabo a mira, né, rapaziada? É brabo Enfim É nóis Tamo junto Até o próximo vídeo E eu fui Tchau, tchau